A CIDADE NO BRASIL E hoje, a gente vai visitar um país que é incrível, Beto. Um país cheio de histórias engraçadas, histórias de dar medo, muitas histórias. Muitas histórias. E sempre que a gente visita um novo país, a gente convida um personagem típico de lá que é pra poder ajudar a gente a contar as histórias, né, Ju? Sim, com certeza. Mas isso é uma coisinha que a gente vai deixar um pouco mais pra frente. Sim. E por enquanto, vamos fazer o seguinte. A única coisa que vocês precisam saber é que, se por acaso, se sentirem assim um pouquinho de medo, é só pedir pra um adulto te acompanhar aqui com as histórias. Se você sentir vontade de rir, pode gargalhar à vontade. Agora, se você sentir vontade de fazer pipi, é só dar pausa no vídeo, corre lá e volta pra escutar a próxima história. Combinado? Bem-vindos a Quentos de México. E olha, as histórias foram selecionadas por um cara muito gente boa. É, gente? Ele já foi gente. É, não é exatamente gente, né? Ô Beto, você não acha que eles vão ter medo dele, não? Medo? Gente, ó, já aviso de cara. Não precisa ter medo dele, não. Porque apesar dele ser um pouco diferente, eu posso garantir que ele é muito legal. E, direto do México, especialmente pra nossa computação, Pepe, se apresenta aí. Olá! Eu sou Pepe, estou aqui para contar algumas histórias de meu país. Sim, eu veni de México. E meus amigos Juliana e Beto vão contar as lendas que eu trouxe para vocês. Então, vamos começar. E vamos começar por uma história que me gusta muito. Muitíssimo, porque fala de uma senhora que, que llorava muito, sabe? Llorava de verdade. E eu tenho uma história de um encontro que eu tive com ela. Estão prontos? Então, vamos à história! Eu adoro, é uma figuraça. Olha, gente, a primeira história que ele trouxe é muito legal. Pepe, posso começar a contar a primeira história que você trouxe para a gente lá do México? Ru, necessita de tu ajuda, carinho. Venga, venga, venga. Então, enquanto a Ju vai até lá para poder contar para a gente, junto com o Pepe, a história, eu vou dizer para vocês o nome dela. Ela se chama A Chorona. A Lenda da Chorona é uma das mais conhecidas do México e cada cidadezinha tem a sua versão. Coisas da cultura popular, que é sempre muito legal, né? Acontece que muitos mexicanos já disseram que viram esse tal vulto assustador, que inclusive tiveram experiências sobrenaturais com ela. Eu, pessoalmente, acho uma bobagem, gente. Onde já se viu? Eu não acredito em fantasmas. Acontece que a versão da história que o nosso amigo Pepe me contou diz que ele estava um belo dia em uma cidadezinha no interior do México, em volta de uma mesa mexicana com toda a família comendo aquelas comidas deliciosas, quando, de repente, eles escutaram lá fora um choro. Lamúrias. Pobrecita de mim. E ela chamava pelos seus filhos. Pais e filhos. Pais e filhos. Na mesma hora, eles entenderam que era a Chorona, aquela personagem que assombrava as cidadezinhas no interior do México. Sempre diziam que ela ficava nas praças no centro da cidade, chamando pelos seus filhos. E, nesse momento, os mexicanos, que não eram bocos nem nada, se trancaram em suas casas e de lá não saíram de jeito nenhum. Quer dizer, teve alguém que saiu. O nosso amigo Pepe contou que ele teve a coragem de sair da casa, ir até a praça, olhar para aquele vulto e perguntar. Oh, oh, meus filhos. Oh, 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 meus filhos. Senhora? Oh, oh, oh. Porque choras? Ah, meus filhos. Onde estão meus filhos, senhor? Oh, oh. Senhora? Eu não conheço seus filhos. O que é paus com eles? Eu, eu vou sair da minha casa e quando me toursnei, oh, meus filhos não estavam mais. Oh, 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 oh. Senhora? E que vai fazer agora? Agora eu vou procurá-los por toda a minha vida, ou melhor, por toda a minha morte. Senhor, você está morta? Por supuesto que sim, Senhor! Por Deus! Não, peraí, 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 peraí. Não, você me disse uma outra história, Pepe. Não foi exatamente isso que você me contou, não. Mas como assim mudando a versão? Eu quero a outra versão da história. Oh, 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 oh. Senhora? O que passa? Minha filha, onde estão meus filhos, Senhor? Senhora, eu não conheço seus filhos. O que aconteceu com eles? Meu amor, o padre dos meus filhos se foi. E eu, de tristeza, mori. Ah, 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 ah. I am a morrer, senhora. Ah, ah, ah. Então, seus filhos estão órfãos. Oh, sim! Por isso, Choro. Onde estão meus filhos, por favor? Essa é a outra versão da Chorona que passou por toda a eternidade buscando seus filhos, pobrecita. Eu te senti, gosto. Bom, essas são apenas duas das versões da história da Chorona que é tão famosa lá no México. O Pepe trouxe essas duas versões, mas olha, gente, tem muitas, muitas, muitas outras. Cada um conta de um jeito. E é legal porque, com várias versões, a gente pode criar outras também. Por que você aí na tua casa não cria uma versão da história da Chorona? É, se você encontrasse com ela, você teria medo? Você conversaria? O que é que você diria para a Chorona? Mas olha, preciso te lembrar de uma coisa. A Chorona nada mais é do que uma mãe que perdeu seus filhos e vaga por todo o México procurando pelos seus reventos. Fin. Por dios, por dios! Pobrecita de la mulher! Perdiou seus filhos! Perdiou seu amor! Perdiou sua vida! Esta história me toca muito, Beto e Ju! Pelo amor de Deus! Peraí, não precisa fazer esse dramalhão todo não, Ju! Pelo amor de Deus! Ele é melodramático demais! Ah, gente! Ator mexicano, né? Intenso, né? Bom, mas para sair então de todo esse drama, ele me pediu uma história especial, que tivesse bastante aventura. Diz aí para a gente, vocês gostam de aventura? E aí? Eu sou apaixonada! E claro, como não podia faltar para ter aquele temperinho especial, a gente trouxe uma história também que tenha romance! Beto, é uma história muito linda! Você me ajuda a contar? Lógico que eu ajudo! Vocês estão preparados? Então agora a gente vai descobrir como nasceram os vulcões! E aí? Porque nós vamos falar de uma parte da cultura mexicana que me gosta muito! Sim, os aztecas. Os aztecas foram um povo que estava em México muito antes de que os conquistadores chegarem aqui. Sim, são como os indios de Brasil. Eles são os verdadeiros donos da terra. Sim, os aztecas nos deixaram muitas histórias, muitas lendas sobre a vida, sobre os deuses e também histórias de amor, aventura, muitas coisas. Então, a história que eu mais gosto é a história da criação dos vulcões. E vou falar despacito dos nomes, sim? De vagar, como dizem em Brasil. Os personagens são a princesa Istaxihuac e um guerreiro muito forte de este mundo chamado Popo Cacepelo. Ah, 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 podem repetir aí, Beto e Ju, sim? Podem começar, podem começar a história. E aí, ah, nomes complicados, né? Também achei. Achei meio trava-língua, Popo Cacepelo e... Difícil. Não, não vai rolar, gente, não vai dar, não. Não tem o espanhol para tudo isso. Quem dirá, sei lá, ou a língua que os aztecas falavam. Não, 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 não consigo. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar uns apelidinhos? Pode ser. É, o Popo e a Ista. Pode ser? Pode ser, então. Então, tá bom, pode começar a história. Então, vamos começar pela Princesa Ista. A Princesa Ista era a filha dos imperadores lá do Império Asteca. E ela estava, então, sendo preparada para um dia poder governar todo o seu povo. Beto, além de muito inteligente, ela tinha uma beleza esplêndida. Ela era tão linda que tinha diversos pretendentes querendo se casar com ela. Ela poderia até mesmo escolher. Mas, claro, a gente sabe, quem escolhe é o coração. E o coração dela, Beto, bateu mais forte por um incrível guerreiro, que nós vamos chamar carinhosamente de Popo. Sim, Popo era um bravo guerreiro. Assim, daqueles tipos invencíveis mesmo, ele era considerado o melhor general do Império Asteca. Sabendo disso, Popo foi pedir a mão da Princesa Ista para o imperador. Ele pensou, eu sou um grande general, ele vai me considerar a mão da princesa. Ele daria a mão da Princesa Ista para Popo, desde que ele fosse para a guerra. Uma guerra que estava sendo travada há muito tempo e que o Império Asteca estava quase perdendo um pouco. Ele pensou, 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 ficou entre o amor e a guerra. E você acha que ele aceitou ir para a guerra, Ju? Eu acho que sim. É, ele queria muito se casar com a Princesa Ista. Então, ele aceitou o pedido do imperador. E lá foi ele. Mas antes, antes de tudo, ele foi até a Princesa Ista e disse a ela. Meu amor, eu vou para a guerra como seu pai, o imperador, decidiu. Mas me aguarde, porque eu volto e aí sim vamos nos casar. Sim. Traição. Traição, foi isso que aconteceu e veio de alguém chamado Tláskla. Ele era ninguém mais, ninguém menos do que um pretendente rejeitado da Princesa Ista. Acontece que, não feliz com o casamento entre o guerreiro Popo e a princesa, ele resolveu acabar com o romance e então bolou um plano. O plano era contar para Ista que seu amado Popo havia morrido na guerra. Mas isso era mentira. Era mentira. Mas Ista não tinha como saber e acabou acreditando. Tláskla fez esse plano para que ela então pudesse escolher outro pretendente e se casar com ele. Acontece que nada saiu como ele queria. E Ista, muito triste pela morte do seu amado, resolveu então se recolher em seus aposentos. Parou de comer, parou de beber e passava seus dias apenas chorando. Os seus pais, os imperadores, ficaram desesperados. Eles tentaram de tudo. Tentaram fazer iguarias para que Ista comesse. Tentaram oferecer os melhores vinhos e as melhores bebidas. Mas nada funcionou, Jú. A princesa definhou no seu quarto e com o passar dos dias, ela acabou morrendo de tristeza. Mas como assim? Ela morreu? Mas e Popo? Temos que avisar Popo em la guerra. Popo! Popo! Avisem Popo! Avisem Popo! Calma, Pepe, calma. Popo voltou da guerra. E quando descobriu da morte de sua amada, ele ficou desesperado. Foi correndo até o local onde todos estavam velando. E sobre o olhar incrédulo do público, ele apanhou o corpo de Ista e saiu caminhando com ele em seus braços. Caminhou durante milhas e milhas por muito tempo, até chegar num local totalmente deserto. Onde ele depositou o corpo de sua amada no chão, acendeu uma tocha que ele levava consigo e se ajoelhou, prometendo aos deuses que cuidaria do corpo dela, até o final de seus dias. Os deuses aztecas, olhando tudo isso, ficaram com pena daqueles dois humanos apaixonados que tiveram o seu amor interrompido por alguém que sequer sabia o que era o amor de verdade. Então, Jú, eles tomaram uma decisão. Resolveram que Popo e Ista ficariam juntos para todos sempre. E para isso, os deuses transformaram os dois enamorados em vulcões. Sim, dois grandes vulcões mexicanos. A um deles deram o nome em homenagem à princesa Ista. E ao outro, em homenagem ao guerreiro Popo. Popo Cateper. E acontece que se você for ao México hoje e você chegar perto desses dois vulcões e olhar lá pra cima do Popo Cateper, você vai ver uma fumaça saindo. Sabe o que dizem? O que dizem? Que aquilo nada mais é do que a tocha que Popo acendeu para poder cuidar do corpo de sua amada até o fim de seus dias. Ah, ah, me gostam muito as histórias aztecas porque são as melhores. Sim, sim, sim. Ah, ou não? As melhores seriam dos dias dos mortos. Sim, que é uma festa muito importante. Uma festa onde todos os mexicanos podem sair nas ruas, como eu, como caberas. São meus irmãs. Me gostam muito. Bom, na verdade, Beto e Ju, vocês contaram as histórias do México muito bem. Muito obrigada. E eu quero conhecer o Brasil, sim, e as histórias do Brasil também, porque me gusta muito a América Latina. Somos todos os irmãos, não é verdade? Sim, é verdade. Eu também adorei as histórias, Beto. Eu adorei conhecer um pouquinho do seu país, o México. E você, Ju, o que você gostou mais? A parte que eu mais gostei foi descobrir sobre as lendas e histórias dos Astecas. Quanta coisa! E você, Beto? Eu? Eu adoro uma história de terror. Então, gente, eu gostei muito dessa coisa do Dia dos Muertos, onde todo mundo pode se pintar de caveira e pode brincar de se assustar. Aliás, falando em caveira, a gente precisa chamar o nosso convidado especial para se despedir com a gente, não é não? Pepe! Pepe, vem cá! Vem cá! Muito obrigada a todos vocês! Beijos! Beijos! Beto, beijos! Beijos, Pepe! Então, até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Beijos! 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 Que bonito cartão!